Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate Só quero chocolate Não adianta ver com Guaraná pra ver, é chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate O brigadeiro tá esfriando, então vamos começar a montagem Montagem, o bis trituradinho embaixo Certo E olhando assim, o bis, gente, parece aveia, aquela... Cereais Cereais, então você come sem culpa, você acha que é cereais Mas a realidade é o bis todo... Forrou bem embaixo Tem aquele outro lá, granola, parece granola Por tudo, já que é Eu só sei o nome, porque comer essas coisas mesmo, né? Já que não tem culpa, né? Já que não tem culpa, pode pôr tudo Aí, sorvete de flocos Certo É uma sobremesa simples, porque já vem tudo pronto Deixa ele amolecer um pouco, pra ficar mais fácil de colocar aqui Certo, pode deixar ele amolecer mesmo, né? Aí vai só espalhando com cuidado pra não tirar o bis de baixo E aí vai espalhando essa delícia aí Sensacional Lembrando que vai passando aí embaixo pra você no GC, não é? A receita você também encontra no YouTube FernandoCajuru.com Barra YouTube No meu site, FernandoCajuru.com Lembrando sempre, é claro Cajuru com K E também no Orkut do restaurante do Sidinho, né? Você encontra lá os nossos vídeos, fotos de toda a equipe Muito bacana e também os pratos deliciosos que são feitos aqui Agora aqui vai vir a camada de brigadeiro Certo E por cima uma camada de chantilly Enquanto o brigadeiro vai esfriando mais um pouquinho, bater o chantilly Vamos bater o chantilly Ok, então Tem algum segredo, Fernando, pra bater o chantilly? Em primeiro lugar, né? O creme de leite fresco, a pessoa tem que tomar muito cuidado Atenção à validade É, com certeza, porque a validade dela é muito curta Tanto que eu não achei o creme de leite fresco Na cidade Eu tô batendo o creme de leite que bate chantilly Normal, é, pra chantilly vem caixinha, se lembra, né? Isso, isso, caixinha Se a pessoa achar o creme de leite fresco São poucos os lugares que tem A gente até falar E aqui, né? Se patrocinasse a gente, a gente até falaria Mas como não querem nos patrocinar Eu procurei em três lugares, não achei Eu sei onde tem Mas como não apoia a gente, né? Eu sou ruim Porque podemos acernou? Então, o que eu posso fazer? Mas tem na cidade sim É só procurar Então, prestar atenção A data de validade O aspecto dele, né? No visual Por ele ser de plástico Se não tiver amassado Porque mesmo lata Quando você vai comprar Se tiver amassado é perigoso É, isso vale pra qualquer produto Qualquer embalagem Qualquer produto, qualquer embalagem Se tiver danificado é perigoso Porque um furinho que ela tiver Vai entrar ar Aí prolifera a bactéria mais rápido Então é muito perigoso Legal Se aí você que tem o estabelecimento E tiver creme de leite fresco Fecha o contrato com a gente Eu vou com a câmera E falo assim Aqui no estabelecimento tal Você encontra o creme de leite fresco Pra fazer qualquer Tô brincando, viu gente? Mais ou menos Então é só pegar o de caixinha Açúcar Duas colheres de açúcar E uma caixinha de creme de leite Tem algum cuidado Na hora de bater Normal Não tem como Só bater na hora que for usar Pra não É, exato Por isso nós deixamos agora Nós vamos usar agora Né? Então A gente O pão duro aí Pra Obrigado Pra não deixar nem um pouquinho Né? E muito bem Vamos Mostrar pra vocês Um chantilly maravilhoso Sobe o som Música A CIDADE NO BRASIL 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 E só pra mostrar Tem que mostrar rapidinho Como ficou Depois do congelador aí Esse é claro Nós fizemos Eles fizeram aqui no dia anterior Ele fica maravilhoso Pode colocar Pode colocar um Granulado Chocolate ralado Aquelas bolinhas de chocolate Certo Mais bis triturado Você que sabe Mas olha só O granulado Ele dá uma leveza Dá um Muito legal Coisa linda Linda, linda, linda E desse jeito Nós só vamos então Pra mesa Pra mesa Olha que maravilha Vamos lá Uma magiquinha da TV Pra mesa Saborear Esses doces maravilhosos Agora a gente já tá aqui na mesa Né Fernando Pra saborear A sobremesa Antes eu só queria Pontuar Uma notícia triste Pra nós Eu que sou muito amigo De vocês aí Do mundo Da gastronomia De Araraquara Que é o falecimento Do nosso amigo Luizinho Flório Eu fiquei sabendo Pelo pessoal dos senhores Que mandou pra gente A notícia Particularmente Ele era um grande amigo nosso Da família Da nossa família Eu, cliente do leitor Mas me Eu, cliente do leitor